uma solução para fazer alguma interação automatizada. Eles tentam enganar que ele é um ser humano, alguns tentam, outros não. Esse caso do chatbot que a gente desenvolveu lá no CTA para as estações meteorológicas, ele é bem simples, a pessoa sabe que está conversando com um programa, então nem tem... É uma coisa assim, se tu fala a coisa do jeito certo, ele vai te responder, senão ele fica perdido e fala ah, não sei o que é isso. Então é um programa bem simples mesmo, bem funcional, não tenta enganar que é humano. Enquanto isso, está se desenvolvendo vários desses softwares bem poderosos que eles estão cada vez mais perto de enganar a gente, de... Bah, estou falando com uma pessoa, estou falando com um bote. Muitas pessoas até caem em alguns, é bem comum as pessoas se preocuparem com isso no Twitter. No Twitter as pessoas às vezes respondem, interagem e tal, daí vê que na verdade é só um bote bem tosco, até que fica só falando algumas coisas, umas frases pré-feitas, assim. Então, e o Meteorológica Bot é esse bote que a gente desenvolveu lá para fazer... O que ele faz? Ele manda as informações de medidas das estações meteorológicas. Então, aqui eu trouxe esse screenshot da página da Wiki, que é a Wiki de documentação do projeto das estações meteorológicas, que está documentado o nosso bote, e também todo o resto do desenvolvimento das estações meteorológicas. Isso é interessante, porque não é só para desenvolvedor, não é só para quem entende de programação e tal, que são desenvolvidos esses projetos. Então, a Wiki é interessante para dar uma introdução, para falar, para apontar para outras coisas, para dizer quais são as funcionalidades e tal. E, ao mesmo tempo, a gente também documenta o software no GitLab, que a gente tem lá uma instância do GitLab no servidor do CTA mesmo, para, daí sim, a gente fazer um controle de versão, daí a gente faz o versionamento, a gente consegue fazer a diferenciação, fazer esse controle todo, que o Git é uma ferramenta bem poderosa, que serve para a gente fazer esse controle. Então, tem essas várias frentes, várias perspectivas, para a gente olhar para o mesmo projeto, porque ele é principalmente focado na questão da comunidade. Um bote como esse, as pessoas têm que estar usando, e o projeto das estações meteorológicas como um todo, as pessoas têm que estar envolvidas para que faça sentido. Porque se for uma estação meteorológica, vai ser só mais uma. Se for uma pessoa conversando com o bote, a pessoa poderia acessar direto as informações. Então, tem essa questão de ter o acesso pelas pessoas, o público geral. Aqui, agora, mais em detalhe o que ele faz. A gente consegue, daí, a ideia é que se tem uma rede, não tem uma rede muito grande ainda, tem algumas estações de testes que foram colocadas em alguns lugares, dá até para acessar o site e ver ali quais são as estações que tem. Mas a ideia é que se tenha uma rede de estações meteorológicas. E daí ele é capaz de selecionar a estação que a gente tem interesse. Então, tu vai lá, quero a estação Campos do Vale da URGS, lá perto de Viamão. Daí vai lá e selecionei aquela estação. E daí a gente consegue escolher algum dos parâmetros de medida, que são umidade, temperatura, pressão. A gente seleciona ele e a gente consegue os dados. Ou a última medida, ele só vai dizer, a última medida de temperatura foi 19 graus. ou o dia, mês e semana. Que daí ele faz um gráfico e te manda o gráfico pronto. E daí eu acrescentei esse. Sim, ele é bem simples. O objetivo dele foi esse desenvolvimento inicial, para a gente ver a capacidade disso, a potencialidade que tem o desenvolvimento de um chatbot. E ele funciona com a plataforma Telegram, que foi a que a gente escolheu, por ter uma API bem desenvolvida, que é essa interface, para a gente conseguir trocar informações com o servidor deles, e receber, mandar a informação e receber, para comunicação com os usuários. E também ele já é bastante utilizado pelas pessoas. Então tem essas vantagens. O software que as pessoas usam no celular delas, é software livre também. Eu já tenho bastante críticas em relação ao Telegram, mas ele tem esse poder de ser bem utilizado, e ser bem rápido, bem funcional. E aqui a gente tem uma imagem de... Como seria? Não sei se dá para... Está meio escuro até. Mas ali é uma conversa meio básica. Tipo, ah, oi, você está falando com o bote, seja bem-vindo, tudo mais. Daí eu vou lá e seleciono a estação. Daí ali eu escolhi uma. Aparece uma listinha ali naqueles teclados de pop-up. Aí a gente vai lá e seleciona um da lista. E daí ele até faz umas brincadeiras. Ele diz, ah, sua paciência será recompensada e tal. Ali dá para ver que no mesmo minuto ele já respondeu, mas ele demora às vezes alguns segundos, porque ele fica fazendo download de todos os dados das estações. Isso por causa da API também de envio de informações que o servidor das estações meteorológicas tem. Que daí ele só consegue mandar todos os dados. Ele não manda só uma parte dos dados. Tipo, ah, última medida. Eu não consigo fazer esse download. Eu sempre tenho que fazer download de tudo. E eu implementei de uma forma que ele sempre faz o download de tudo. Ele não fica lá salvo quais são as medidas. Também seria uma coisa a fazer a modificação em uma versão futura. Daí ele vai lá e pede, ah, o último do DHT22. Que é uma medida de temperatura. O DHT22 pode ter temperatura e umidade. Então, ele tem ali uma explicação que é a temperatura. E ele vai lá e diz a resposta. Quando foi a medida e qual foi a medida que ele fez. Um dos objetivos que eu tenho de estar falando aqui para vocês é que é um projeto de software livre e tal. E que tem essa questão de a gente estar precisando de pessoas para colaborar. Eu vou apontar várias questões que são tipo, ah, tem isso de bom e tem isso de melhorar. Então, se alguém identificar, ah, eu consigo ajudar nisso, a gente está de portas abertas. A gente recebe vocês com bastante alegria para colaborar com os projetos. Então, como que ele está construído? Aqui eu coloquei, ah, ele está no esquema maçaroca de programação. Porque eu fiz um bloco só que faz todas as coisas. E daí, às vezes, ele vai lá para uma função que está lá no início. Às vezes, ele vai para uma função que está no final. Então, porque foi um desenvolvimento que fui aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Então, acaba acontecendo isso. A gente vai aprimorando aos poucos. Até a minha formação. Eu sou engenheiro físico. Formado agora, no começo do ano, pela URGS. E o foco não é o desenvolvimento de software. O foco, a gente usa isso como uma ferramenta. A gente aprende a fazer soluções de software, mas a gente não aprende a fundo o desenvolvimento em si. Então, também tem isso. E isso é muito interessante também nesses projetos, porque a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo junto. E é legal porque a coisa no final dá certo e funciona. Às vezes, a gente não mexe depois que funcionou. A gente está usando, então, nesse programa, Python 3 e a biblioteca Request. Principalmente, sim. A gente está usando várias bibliotecas, mas principalmente a biblioteca Request e a Matplotlib, que são a de fazer comunicação com a internet, essencialmente, e a Matplotlib para fazer gráficos. Que são esses gráficos que a gente manda de dia, semana e mês. E daí aqui eu botei uma linha, que é a linha que eu considerei a linha mais importante do código todo, ao invés de ficar explicando, falando várias coisas sobre o código. Tem essa linha ali. Que eu pego a resposta que o servidor vai dar, que a API do Telegram vai dar, e salvo como um dicionário. Isso também já é um pouco mais a parte mais, para quem entende, de Python ou de alguma coisa de programação. Então, fiquem tranquilos. Se quem estiver vendo e não for programador, logo em seguida a gente vai falar português mesmo. Ele responde um dicionário do JSON, que é respondido pelo Telegram. O Telegram responde um JSON, e ele vai lá e cria um dicionário com isso, com as chaves e os valores. E daí ele vai lá e pega o que a gente colocou na URL. E a URL vai ser de acordo com a funcionalidade que a gente quer, que está definida na API do Telegram. E isso está hospedado em um servidor, rodando Debian com um supervisor. Supervisor é esse programa que ele está sempre ali olhando, ver se está ligado ou se já morreu por algum motivo esse serviço. Ele fica ali, ah, o bot está funcionando? Está funcionando, então está tudo bem. E daqui a pouco o bot para de funcionar, ele já recebe um aviso pelo sistema operacional, e ele vai lá e liga de novo. Então, isso é só para poder deixar ele sempre de pé. Então, não fica caindo o tempo todo. Então, o supervisor é um programa bem bom. A gente não fez essa implementação também. Eu até estou me envolvendo um pouco mais com isso para entender melhor essas coisas, hospedar usando Docker e tal, porque é bem poderoso isso também, o Kubernetes e tudo mais. Mas foi bem simples. É um Debian rodando ali. Eu vou lá e ligo ele como se fosse um comando na minha máquina. Então, é bem simples. E como ele poderia estar construído? Eu tive a oportunidade de fazer um outro bot. Esse eu deixei do jeito que está, esse blocão grande. E esse outro bot eu consegui fazer desse jeito já. Que também, sempre aberto a sugestões. Eu até fiquei de fazer uma brincadeira aqui nessa atividade. Ah, eu não sou desenvolvedor de software e tudo mais. Então, estou sempre aberto a sugestões, a observação de vocês. Mas se o pessoal da ThoughtWorks, por exemplo, quiser me contratar, estou de portas abertas. Mas isso é a brincadeira que eu acrescentei. E daí, o que está acontecendo? Eu separei isso em uma parte que é um motor, que daí vai ter um motor, que daí poderia ser desenvolvido para qualquer tipo de plataforma que a gente está usando, que daí ele vai conversar com o Telegram, vai usar a API do Telegram, mas poderia ser trocada por outras, que eu acho que daí é interessante, por causa dessa parte de poder tornar ele mais portátil. E daí tem o... Que daí conversa com a internet. Agora, a moda costuma ser botar uma nuvenzinha para ser internet, mas eu botei um globinho já, então, que é mais clássico. E daí, o controle do tempo das coisas, quando que vai ser verificado, como que conversa, como que vai ser tomadas algumas atitudes, é pelo main ali, que é o programa principal que puxa as outras coisas. E daí tem o interpretador que ele vê, tipo, ah, tu falou isso, então vou dar essa resposta. E daí a gente consegue até testar ele offline, isso é interessante. E daí o interpretador conversa com o controlador do banco de dados, que eu chamei de DB Helper, que daí conversa com o banco de dados que a gente tem ali. No caso que a gente implementou, foi um banco de dados local, bem simples, que é só para salvar as informações com quem está conversando, qual que é o nome da pessoa, qual que é a citação que a pessoa selecionou. Então, é uma coisa bem simples, essa parte do banco de dados. Ah, e daí esse outro bot que eu fiz, é um programa bem interessante, porque ele está ajudando de verdade as pessoas, por enquanto o das estações meteorológicas não está tendo muitos usuários e tal, ele está ali funcionando, mas a gente está precisando de mais estações meteorológicas. E também tem a questão, o que eu comentei antes, que ele é meio lento, o projeto das estações meteorológicas tem demandas de desenvolvimento também, e a API do projeto das estações não tem algumas funcionalidades que poderia ter. Tipo, mandar uma parte dos dados, mandar a parte que eu selecionei, selecionar, enfim, várias funcionalidades poderia ter, ainda não tem, só tem essa básica de mandar todos os dados que a pessoa pediu, da estação que a pessoa pediu. E esse outro bot, ele está relacionado com compras coletivas, que tem um pessoal lá no centro budista de Viamão, que eles estavam fazendo semanalmente compras de alimentos de produtores de maquiné, que eles produzem orgânicos e tal, eles queriam comprar isso todos juntos, só que eles estavam fazendo listinhas e passando essas informações de uma maneira super pouco organizada, e daí a pessoa que estava organizando essa compra ficava lá horas fazendo a tabela, construindo uma tabela para poder passar para os produtores, que iam levar para lá e tudo mais. E daí, com esse bote, que está desenvolvido desse jeito, as pessoas vão lá pelo Telegram também, aparece a listinha para elas, elas selecionam, no que elas selecionam ali, ah, concluir minha compra. Daí já está pronta a tabela para a pessoa que organiza e só precisa mandar para os produtores. Então isso facilitou bastante. E já é um passo a mais, um passo adiante do desenvolvimento que pode ser feito. Mas eu aposto que deve ter várias outras estratégias de abordar isso, deve ter todo um estudo em cima disso, de como fazer um chatbot funcional, como ele tem que ser dividido, talvez tenha toda uma teoria. Mas vamos falar um pouco sobre o projeto das estações meteorológicas. que, em suma, isso tudo, foi desenvolvido um chatbot para conversar com as pessoas por causa da questão da comunidade. E é isso que a gente acha muito importante. Acha muito importante trazer, envolver as pessoas. As pessoas poderem instalar em uma escola, daí a pessoa quer saber se está quente ou se está frio na escola, vai lá e olha. Ou fazem projetos nas escolas para entender mais sobre o meio ambiente, para entender mais sobre geografia, sobre física. Então é um projeto que traz várias possibilidades tanto numa perspectiva científica quanto educacional. As pessoas aprenderem mais sobre eletrônica, desenvolverem o projeto. Essa questão também tem isso, que é um projeto que agora está com a parte de hardware sendo desenvolvida e está em uma etapa de construir nos lugares, mas a gente ainda está com uma demanda de desenvolvimento de software. Então fica o convite de novo sobre essa parte do projeto. Vou dar uma olhadinha aqui. O que mais eu queria falar? Acho que estou esquecendo alguma coisa. Não, acho que é isso aí. Vamos passar adiante então. O projeto das estações meteorológicas, ele é um projeto de hardware livre. Que a gente lá do CTA quer trazer essa reflexão e também está trazendo, claro, que a gente compartilha muito forte com a comunidade de software livre e com essa iniciativa de software livre, tanto que a gente também desenvolve. Eu estava conversando com o Sadie até, ele comentou, não tem como ter profundamente hardware livre sem software livre e nem software livre sem hardware livre. Então o hardware livre, ele traz as mesmas ideias, a gente até chama de hardware aberto e livre, mas também tem essa questão da nomenclatura, que as mesmas ideias do software aplicadas ao hardware. Porque a gente precisa ter capacidade de entender, de modificar, de distribuir também o hardware. Senão a gente não vai ter essa liberdade de uma maneira completa. E com o projeto das estações meteorológicas, a gente está fazendo um monitoramento ambiental colaborativo, envolvendo os hardwares livres para promover a ciência aberta, que daí a gente, com dados abertos, com uma acessibilidade para as pessoas poderem baixar esses dados meteorológicos e fazerem pesquisas, fazer estudos. E a capacidade de promover ciência cidadã. Que daí as pessoas dando o seu tempo, dando o seu esforço, aprendendo sobre o assunto, construindo as suas estações, construindo o seu hardware, instalando na sua comunidade, a pessoa consegue colaborar para o desenvolvimento dessa ciência, o desenvolvimento dessa atividade. E daí também isso com a ideia dos hackers, que a gente vai estar compartilhando essas informações, a gente vai estar fazendo as nossas próprias soluções, então a gente vai estar vencendo barreiras nesses momentos e estimulando, pensando na questão das comunidades escolares, por exemplo, estimulando o pessoal, os estudantes, a enxergar as coisas dessa perspectiva, da perspectiva hacker. De, ah, tem um problema, tem uma solução ali que já existe, eu consigo adaptar ela, modificar e usar para a minha realidade. Eu consigo superar essas barreiras. E a gente acha que isso é muito poderoso. Tem uma coisa que eu quero deixar bastante tempo para a gente conversar, mas aí se alguém tiver alguma colocação, alguma coisa a qualquer momento, também pode ficar à vontade para fazer a colocação, mas depois no final a gente consegue conversar bastante. E isso tudo é, que nem eu comentei já algumas vezes, é um projeto do CTA, que é um projeto lá, o CTA é um laboratório, é um espaço lá no Instituto de Física da URGS, que trabalha com infraestrutura para a expansão do conhecimento. Tem ali o nosso textinho embaixo até do logo. E tem vários projetos lá no CTA, que são, para citar alguns, tem as estações meteorológicas, com esse objetivo, que eu já falei, de construir uma rede de monitoramento ambiental, ciência cidadã, ciência aberta. Também temos o projeto da frezadora João de Barro, que é uma frezadora de placa de circuito impresso, que as pessoas estão acostumadas com as placas de circuito impresso que são corroídas quimicamente, e daí também tem todo um gasto com aquilo, um tempo que demora e tudo mais. A frezadora João de Barro foi desenvolvida toda lá no CTA, ela é hardware livre também, ela está toda documentada como fazer e tal, tem os manuais, os tutoriais nas wikis do CTA, e ela tem essa funcionalidade de fazer uma prototipação rápida, e é com via... tem uma fresa ali, uma broca, que fica corroendo o material, e que daí é tipo uma impressora 3D que a gente programa para fazer as trilhas de circuito. Então é um projeto bem interessante também. Tem o Tropos, que é um sistema baseado, é só uma instalação do Debian, que funciona a partir do pendrive, que a gente coloca os nossos programas, que a gente usa cotidianamente, consegue fazer as oficinas usando Tropos e tal. E tem vários outros projetos aí, a gente consegue até conversar mais, se algum deles vocês tiverem interesse. e para conhecer mais tem uma página cta.if.urlis.br, que está aqui escrito no final. Ah, não tem... Cadê? Cadê o projetor? Ah, é lá em cima. Então não consigo apontar pela sombra. Mas ali no final dá para ver escrito cta.if.urlis.br, para conhecer mais os projetos do CTA. Vamos falar um pouquinho sobre a ciência cidadã. Qual que é a ideia disso? A pessoa... Aqui tem um exemplo que a gente sempre traz, que é o do super-herói Goku, que está construindo ali a Genkidama, e ele está ali sozinho, mandando sua força, ele é um cara bem poderoso, mandando sua força para construir a Genkidama, mas ele não consegue vencer o super-herói, vencer o vilão, sozinho. Ele precisa da colaboração das outras pessoas. E daí as outras pessoas mandam também o seu poder, sua energia vital e constroem a Genkidama maior para conseguir vencer, superar isso. E a gente no planeta, a gente está com cada vez mais desafios, cada vez mais desastres ambientais, desafios cada vez mais complexos. E a gente não consegue... Os cientistas que a gente imagina, tipo, ah, os cientistas e tal, aquele pessoal de jaleco, com tubo de ensaio na mão e tal, velhinho, barbudo e tudo mais, essas pessoas não conseguem trabalhar sozinhas, e a gente tem que passar a perceber que cada um de nós pode ser cientista. E daí as pessoas nas suas comunidades, elas podem estar ajudando e podem estar contribuindo com o desenvolvimento científico, para a gente poder entender melhor sobre coisas importantes, como o monitoramento ambiental. Então as pessoas conseguem, fazendo essa analogia, contribuir, construindo estações, mandando dados e tal. E eu já falei um pouco, até a gente está tendo uma discussão ali no centro, vou convidar vocês depois para ir conversar com o pessoal do CTA, que está tendo uma conversa sobre o TecnoX, que é um evento sobre tudo isso que a gente está falando, e mais também coisa muito importante, que eu não mencionei, mas também está envolvido com isso, os direitos humanos, e desenvolvimento disso, usando a tecnologia. E é isso que a gente precisa no projeto das estações meteorológicas. Aqui a gente ia ter o Léo, que vai falar depois também. Estou conectando as coisas também, tipo o programa que eu fiz do Bote, que é bem espaguete, eu falo adiante, depois volto, falo o que eu falei há um tempo atrás, então talvez fique meio difícil de acompanhar, mas o que eu quero trazer é o seguinte. O que o projeto das estações meteorológicas precisa? Agora, o projeto está com poucas estações montadas, então precisa montar estações, mas já existe bem desenvolvida a estrutura mecânica, e a parte elétrica do projeto. Já sobrevive também a parte de envio de dados para o servidor, envio de dados a partir do servidor também. Mas é uma parte que também precisa ser aprimorada, para torná-la mais modular, para atualizar às vezes quando precisa. E ela estava tendo alguns problemas recentemente, então essa parte do desenvolvimento de software é uma parte que está bem grande para ser desenvolvida. Mas, a gente às vezes olha para um projeto e pensa, não consigo ajudar, não consigo, esse projeto já está desenvolvendo há anos, já está acontecendo. E daí fica o convite, fica essa vontade de envolver as pessoas. Porque a gente tem que perceber uma coisa, o que um projeto, um projeto que quer trazer mudança, e trazer essa colaboratividade, mais precisa? Aqui até essa questão, precisa de você. A gente precisa da ajuda das pessoas que elas percebam, ah, eu não desenvolvo software, por exemplo, então eu vou conseguir ensinar para as pessoas sobre o hardware, se eu entendo de hardware. Vou conseguir participar na parte de eletrônica, vou conseguir ajudar com esse projeto, que daí tem a parte desse desenvolvimento. Ou eu vou simplesmente usar esse projeto, vou instalar em um espaço. Então, para a gente poder construir essa rede cada vez maior. Então, mais ou menos, acho que de um panorama geral, eu consegui passar para vocês de qual que pé está o projeto das estações meteorológicas. Eu não estou 100% também de dizer algum detalhe, alguma coisa sobre o projeto, mas um panorama geral eu consigo passar. E daí tem essa iniciativa, vou lançar esse convite, que a gente vai estar falando logo em seguida. Tem a palestra do Léo, que é o Leonardo Alves, que deve estar escrito ali na página, aqui mesmo, que vai ser sobre a EIT, que é a Escola Itinerante de Tecnologia Cidadã Hacker. Que aí, com toda essa questão do teu envolvimento e tal, a gente quer criar uma comunidade, a gente tem esse objetivo, não só de fazer monitoramento ambiental, mas também de fazer, envolver as pessoas, trazer essa noção de emancipação tecnológica, a gente entender como as coisas funcionam, para que a gente consiga implementar e consiga não ser dependente de uma solução proprietária para o monitoramento ambiental e para as diversas atividades que a gente faz, a gente enxerga que um potencial muito grande de mudança, um potencial muito grande de aprendizar, de transformação, são as escolas, é o espaço escolar. Então, por isso, a gente tem essa iniciativa, que é a EIT, que aqui tem a imagem dizendo a Escola de Tecnologia Cidadã Hacker, que com a EIT, a gente vai, vou dar só um, como é que é o nome disso? Tentar fazer um teaser aqui para vocês olharem a próxima atividade, vai ser eu e o Léo ali, aqui mesmo, da Uma às Duas. A gente vai em escolas para trazer essas tecnologias, para trazer esses conhecimentos, fazer um ciclo de atividades, mostrando eletrônica, programação, conscientização ambiental, falando sobre a internet, funcionamento da internet. Então, a gente faz um ciclo de atividades, com seis atividades, nas escolas, para trazer essa questão da emancipação tecnológica, para a gente começar a provocar nas pessoas essa coisa de, ah, o cientista é qualquer pessoa, eu posso ser cientista, eu posso ajudar nesses processos, eu consigo entender isso, isso não é uma coisa mágica que cai do céu. Então, com esse projeto, a gente acredita que a gente consegue despertar, aos poucos, indo nas escolas e fazendo essas atividades, esse interesse nas pessoas. conclui aquela coisa que eu disse no início, por que está na parte da educação? Porque envolve todas essas coisas. A educação é uma parte muito importante para a gente conseguir fazer essa transformação que é tão profunda, a gente passar de ter, como sociedade, uma visão sobre a ciência, sobre a tecnologia, sobre as coisas, a gente como usuários dessas coisas, para a gente passar a ser usuário transformador dessas coisas e compartilhador dessas coisas. Que essa é toda uma parte bem importante da ideia do software livre e do hardware livre. Então, fica o convite também para vocês conhecerem mais a EIT. A gente está sempre aberto a receber contatos, a conversar e a esclarecer qualquer questão. E eu agradeço, então, era isso que eu tinha preparado. Espero agora a gente poder conversar um pouco, trocar uma ideia e esclarecer qualquer coisa que ficou em aberto. Muito obrigado. Obrigado. A gente tem uns 20 minutos ainda aqui ocupando esse espaço. Vocês conseguiram sacar bem qual é a ideia do projeto das estações meteorológicas e por que existe um chatbot? Sim. Alguém aqui vai querer ver a atividade sobre a EIT? Mais aprofundado? Alguém vai ficar aqui? Não? Alguém vai? Não? Então, eu vou aproveitar. Ah, posso? Boa. Boa. É que senão eu ia começar a falar sobre a EIT é para aproveitar esse momento. Mas daqui a pouco a gente vai ter uma hora para fazer isso, né? Então, eu vou ir mostrando o chatbot. Isso é uma parte muito importante, a gente ver ele funcionando. Eu tenho o Telegram aqui aberto. Vocês conseguem enxergar aqui? Tá difícil, né? Eu acho que eu vou passar para a minha janela para aumentar a tela antes. É que daí está cheio dos stickers e coisa. Não sei fechar isso. Vai aumentar a tela, mas não vai mudar muita coisa. Não sei fechar isso. Mas aqui a gente consegue ver. Vamos fingir que a gente está começando a conversa. Então, ele vai... Sempre que a gente começa uma conversa com alguém, com algum bot no Telegram, ele acaba mandando esse comando sozinho, que é o start. E daí a gente vai lá e manda o start. E daí tu começou a conversa com o bot. Eu vou torcer para que ele esteja respondendo nesse exato momento. Respondeu. E daí ele vai dizer, Oi, você está falando com o bot das estações meteorológicas modulares. Recebo minhas sinceras boas-vindas. Escolhi uma estação ou confira os comandos em ajuda. E daí aqui ele já apareceu aquele botão, um botão só, escrito selecionar. Podia estar escrito qualquer coisa, né? Mas eu botei uma barrinha na frente, porque daí a gente tem uma noção de que é um comando e depois a gente consegue clicar a qualquer momento no meio da conversa. Daí eu botei selecionar e daí vai aparecer uma lista de estações. Selecione a estação que você deseja receber os dados. E daí eu vou escolher, por exemplo, a estação PESI Proto. O nome das estações, na hora que a pessoa cadastrou, ela foi lá e botou um nome. Daí ali está a estação PESI Proto selecionado com sucesso. E daí vamos pedir, por exemplo, um dia de dados. Essa estação, ela mandou dados em 2013, eu acho, a última vez. Então ela é bem, tipo, antiga, esses dados. Mas vamos pedir um dia. Espera um pouquinho porque eu sou um nenê ainda e demora um pouco. Então ele dá esse aviso dizendo, ah, calma, fica tranquilo que não caiu. E daí a gente tem que esperar alguns segundos aí. É isso que me incomodou na hora de desenvolver, por isso que eu até boto esses avisos. Porque isso não é tanto culpa minha. Porque eu tenho que fazer o download de todos os dados. Eu não consigo pegar só um dia de dados. Selecione o tipo de dado do seu interesse. dia do date time, que daí é tipo dia do dia, então não é isso o nosso interesse. Dia da temperatura, dia da umidade, dia da pressão ou dia do LDR. Vamos dar uma olhada no dia do LDR. Esses estão os nomes também dos sensores. Talvez fosse interessante a gente botar o nome do tipo de medida que ele está sendo enviado. Vou procurar esse dado. A gente espera também mais alguns segundos aí. E daí, se tudo der certo, ele vai mandar um gráfico de volta. Aí, olha só. Aqui a gente consegue ver que nesse dia de... Ah, é de... Ah, aqui até dá para ver outra questão. Começa às quatro horas e vai ter às oito. Parece que nesse dia não teve muitas horas de medida. Mas aqui dá para ver que às quatro horas tinha sol e depois foi escurecendo até que às sete e pouco já estava totalmente escuro. Então, por isso que é bem ilustrativo a medida de luminosidade. O LDR é um sensor de luminosidade. Daí aqui a gente vê Ah, nesse dia escureceu às sete e pouco. Daí aqui a gente tem o nosso gráfico. E o outro bot, ele não é um bot para acesso geral, né? Aquele outro que eu mencionei que é para as compras coletivas. Mas eu consigo mostrar aqui para vocês porque eu tenho acesso a esse bot. que ele é... Eu vou procurar ele aqui. Ele até está sem logo. Acho que é esse aqui. Isso. Aqui vamos dar um start. Esse é o mais organizadinho, aquele que eu fiz depois, né? Ele tem mais funcionalidades também. Vamos ver se ele está respondendo. Acho que esse aí não está respondendo. vou botar ele de pé. A última vez que eu me cadastrei, eu me cadastrei como Jan, J-A-Tio. Ele disse, Olá de novo, Jan. Se você não é Jan, selecione alterar cadastro. Eu vou alterar meu cadastro. Daí ele dá um aviso, ah, tome cuidado, coisa e tal. Qual que é o seu nome que você quer dar? Daí eu vou dar Jan. Você faz parte de qual o grupo de compras coletivas? Daí eu posso selecionar, obrigado. Eu posso selecionar qual que é o grupo de compras que eu faço parte. Se eu estou, que nem eu mencionei, lá em Viamão, eu estou no SEB, ou se eu já tenho outro aqui adicionado que é o Polo Infantil, que é uma escola que tem, se não me engano, na Zona Sul, que também está sendo iniciado um grupo de compras coletivas. Daí eu vou selecionar o SEB. Daí ele diz, ótimo, agora você tem uma cesta de produtos e pode acrescentar nela os produtos dessa semana. Eu até vou trocar, vou trocar em breve para desta semana, que eu descobri que o correto é falar desse jeito. Daí, ver os produtos da semana. Daí eu vou pedir para ver, e daí tem aqui a lista dos produtos, é uma lista grande de produtos. Daí ele diz o nome, a unidade e o preço por unidade. Daí eu tenho vários botõezinhos aqui que eu consigo clicar e selecionar. Vamos, por exemplo, selecionar alguma coisa bem gostosa aqui, tipo bergamota. Daí eu seleciono a bergamota e daí ele vai dar um aviso ali e ele falou, você já colocou uma unidade de bergamota sobre o total do item em três reais. Daí eu venho aqui conferir minha cesta. Ele vai lá e te diz a sua lista de produtos. Ele vai dizer qual é a lista que eu tenho, quais são as coisas e vai dizer o total da cesta. Posso dizer, não gostei, quero remover itens, colocar mais coisas ou excelente, finalizar compra. E daí são essas as opções. Cliquei em excelente e daí você conclui a sua compra. Receba 3 de julho, isso era a compra de 3 de julho, que já aconteceu, no local combinado. Daí diz a minha lista de produtos, total da minha cesta e eu consigo selecionar ali. Já busquei meus itens. E daí são essas as funcionalidades desse outro bot também. Então tá, gente. Obrigado. Acho que é isso aí.